Olá, que tal? Estamos em Barcelona, nosso terceiro dia. Estamos aqui na Sagrada Família de Gaudí. A mais diferente das igrejas da Europa. O tempo expiratório de La Sagrada Família é um emblema de uma cidade que se sente única, repleta de símbolos inspirados na natureza e se esforçando para ser original é a maior obra de Gaudí. Em 1883, um ano após o início da construção de uma igreja neogótica nesse local, a tarefa de concluí-la foi confiada ao arquiteto, que mudou tudo improvisando à medida que trabalhava. Tornou-se a obra de sua vida e viveu recluso aqui durante 14 anos. Quando morreu, somente uma torre na fachada da natividade havia sido terminada, mas muitas outras foram terminadas seguindo seu projeto original. Depois da guerra civil, o trabalho foi retomado e continua até hoje com contribuições públicas. É muito lindo, emocionante. Obrigado.